E aí, Nicolás? Hoje é dia dos Valentine's Day! Dia de novo, né? E como é só esse novo... Gente, é o seguinte, eu não vou ficar mostrando muito esse cidadão, porque ele tem vergonha. Ele simplesmente não gosta, ele não é uma pessoa pública. Então, se vocês vieram me perguntar qualquer coisa dele, ele é menor de idade, não gosta de ser exposto. E é isso, vocês vão ver. E vocês vão ver as coisas aqui pelas... E aí, galera, saudades, irmão! Oi, Nicolás! E aí, vocês vão ver as coisas pelas minhas redes sociais, entendeu? Então, tipo, só não vou expor muito, porque é um negócio meu. Mas aí, eu postei foto pra vocês não se tirem fora disso. Porque hoje é dia da minha prima, a Valentina. Nicolás, fala pelo menos um oi. O último, você não vai precisar falar mais nada, nunca mais. Só fala um oi. Fala. Que vergonha. Fala oi. Oi. Uau! Gente... É muita... Consentido! Eu não apago. Eu não apago, relaxa. Nicolás, o que você tá achando da fama? A pessoa quer muito fama, quer muito seguidor. Mentira, ele só não quer ser visto. Ele fala que ele é mocado. Mas é porque... Quem quiser mandar uns skates pra ele... Quem quiser mandar uns patrocinios de skate, ele tá aceitando. Aí, eu vou postar você também, viu? Não é pra ficar postando nada de mim, não, Nicolás. Só eu que posso postar de você. Um beijo. Não, gente, mas é agora falando sério. Ele não... Não é uma pessoa pública. E também não acho justo expor a vida dele. Porque ele não escolheu um pício, né? Pra vida dele. Ele não quer, ele não gosta. Tranquilinho. E eu não falei antes. Não falei antes porque a gente não tava preparado. A gente não tava planejando também falar publicamente. E aí, né? Já que tavam falando... Falamos. Mas é isso. Não vai acontecer mais nada porque... Bom, meu trabalho continua. Isso é uma coisa da minha vida pessoal que eu resolvi compartilhar com vocês. Porque eu resolvi compartilhar. Mas não vai mudar nada. Vou continuar com tudo na minha vida. Não vai mudar nada. Só isso. Tchau. 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 Então, fala assim. Eu amo vocês. Para os meus fãs. Vai. Fala que ama eles. Eu escrevo. Eu escrevo. Não. Ele quer escrever, gente. Que ele ama vocês. Fala. Eu amo vocês. Eu amo os fãs da Maísa. Maísa. Eu amo os fãs da Maísa. Maísa.